Olá, nessa terça-feira a atenção do Evangelho não se dirige àquela atitude do Senhor que está na parábola, mas a dos servos. Jesus convida os seus apóstolos, através do exemplo de uma parábola, a considerar a atitude de serviço. O servo, a serva, precisa cumprir o seu dever sem esperar a recompensa do Senhor. Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez aquilo que havia mandado? Está em Lucas 17, no versículo 9. Apesar disso, essa não é a única lição de Jesus sobre o serviço. Jesus vai dizer mais adiante aos seus discípulos, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que eu vi do meu Pai, que está lá em João, no capítulo 15, versículo 15. Os amigos não passam contas. Se os servos têm que cumprir o seu dever, muito mais nós que somos discípulos, apóstolos de Jesus, amigos de Jesus, precisamos cumprir com a nossa missão, desejada pelo Mestre, mandada por Deus, sabendo que o nosso trabalho não merece nenhuma recompensa, na verdade, porque nós fazemos por alegria, porque tudo aquilo que nós temos e somos é um dom de Deus. Pense nisso. Pense nisso.